Gente, começando mais uma missão Agora temos uma espécie Um pouco de espécie Oh! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Vamos lá, girando, girando... Girando... Vamos lá. Vamos lá. LaRoche you take the high road while I round the bend Ai 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 morre Vamos lá Terminando a missão Não é só que eu venho a ver resultados Não é sobre Jeanette, você sabe que não é Então você ainda me confundiu? Eu nunca disse isso Você não tinha que ter, você já se comprou Eles procuram algo que não existia Eu estou dirigindo meus esforços para a ciência Isso me importava para você Isso ainda é, Bonnie, mas não é meu nome Nefica está voando a billa para esta operação Eles insistiam E é isso? Não uma peça de você? Não uma... É só por mim que você ainda tem um trabalho aqui Oh, sim, um trabalho Ele Dr. Kovach Glad que você fez em uma peça Sim, foi um bom dia Phil Braddock, I presume? Dr. Roman E em algum tempo Ele é como ontem, Kenny Se você me desculpe? Ok Você deve ser Jim Payton Você realmente entrou lá fora Você deve ter muitas perguntas Eu espero que você não me importe Me desculpe no final Eu sei, eu estou aqui para trabalhar Eu preciso saber É como um homem Pode ganhar alguns créditos aqui Ha, ha, ha Thermal Energy Esse é o nome do jogo Acred Blood? Eu preciso te dizer, Boss Nós apenas construímos galas Outro Oh, é muito mais do que É muito mais do que É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso De N-3 Preaturas Tectonicos Tudo bem para a base É o que faz a vida possível Para um clima como esse Não há outra substância Como a base E o universo E Nevek acredita que Isso pode solucionar a crise de energia Na Terra Eu acredito que pode Nós podemos estudar Nós vamos estudar Para fazer uma forma Para fazer uma forma Valente Para a exportação Para a exportação Nós deixamos No ângulo Inexplorado Muito bem Ciência é sempre melhor E sem limitação Keita e eu Temos muitos contratos Que mantemos Estrutos Estrutamentos Na base Mas Se você quiser voltar A riqueza Você vai levar A pagar Para guardar Para isso Sim, senhor Só me põe Minha